Está na hora de pegar a estrada, enfrentar de novo a rodovia, na frente de tantas toneladas, madrugada, noite e dia. Alô, alô, amigo caminhoneiro, amiga caminhoneira, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Podcast do Caminhoneiro. Se você ainda não nos conhece, muito prazer. Meu nome é Patrick Furtado e eu vou apresentar para vocês esse podcast que é feito para quem vive na estrada. O Podcast do Caminhoneiro é produzido e realizado com muito carinho pela revista Caminhoneiro, que está na estrada com você há 36 anos. Sem mais delongas, Marcelinho, roda a vinheta! O Podcast, pra quem vive na estrada. Uh, é o podcast que dá um show! O Podcast do Caminhoneiro. Bom, no primeiro episódio nós falamos sobre a gincana do caminhoneiro e quais estão sendo os preparativos dos nossos patrocinadores e dos finalistas para a grande final. Nesse segundo episódio, iremos fazer um resumo da semana com as principais notícias de tudo o que rolou no universo do caminhoneiro e do transporte rodoviário. Vamos lá? Podcast do Caminhoneiro e o resumo da semana. Para começar, vamos falar de uma curiosidade. Marcelinho, você por acaso já viu uma casa mudar de lugar? Não? Bom, mas é isso mesmo que aconteceu em São Francisco, nos Estados Unidos. Uma casa de nada mais, nada menos, 139 anos, foi transportada de lugar e, acredite se quiser, puxada por um caminhão. Essa casa percorreu cerca de seis quarteirões até o seu novo endereço. Mudança essa que resultou numa grande movimentação de sinais de trânsito, árvores sendo podadas e um monte de gente assistindo o show. Para isso acontecer, o proprietário que trabalha no mercado financeiro precisou desembolsar a bagatela de cerca de 400 mil dólares, entre taxas e os custos da mudança. Se a gente for converter para o real, atualmente, essa brincadeira custou ao bolso dele mais de 2 milhões de reais. É isso mesmo, meus amigos. 2 milhões de reais. É cada uma que a gente vê por aí que eu não duvido mais de nada nessa vida. Bom, mudando um pouco de assunto, alguém aí já ouviu falar do MEI Caminhoneiro? O tão falado MEI se trata do microempreendedor individual que agora está em fase de aprovação para que seja criado aos caminhoneiros. O foco é profissionalizar parte desses trabalhadores, tendo direito à aposentadoria, maior proteção social e, além disso, abrir possibilidades para que os colaboradores autônomos possam negociar diretamente com o proprietário da carga. Agora, eu quero ouvir a opinião de um de nossos seguidores sobre o tema. Solta a voz aí, amigo. Me chamo Luiz Carlos, de Salvador, Bahia. Sobre a MEI do caminhoneiro, é necessário uma maior divulgação para que possa alcançar toda a categoria. A princípio, eu vi uns pós e contra, mas não é o suficiente para que eu possa me posicionar a favor. Pouco tem sido falado na estrada. Nosso próximo destaque é a possibilidade de uma bolsa caminhoneiro. O governo estuda a possibilidade de criar uma bolsa caminhoneiro pensando no impacto causado pelo aumento do preço do diesel. E que aumento, hein, meus amigos? Essa é uma das opções que vem sendo considerada para tentar minimizar no bolso do nosso amigo caminhoneiro, que é diretamente afetado pelo aumento do diesel. A gasolina, por exemplo, subiu 12 centavos por litro na última terça-feira, dia 2. Os preços são baseados no valor internacional e na cotação do dólar. E é por isso que todos esses aumentos estão ocorrendo. Quero saber a opinião de mais um de nossos seguidores. Solta aí! Meu nome é Johnny Magui, sou da cidade de Curitiba. Acredito que esse projeto de lei pode ser bem-vindo, pois o que todo caminhoneiro tem sofrido hoje, as consequências, seja autônomo ou empresário, é a sequência de aumento de preço que a gente está tendo no diesel. Então pode ser bem-vindo, sim. Agora vamos falar da nova edição da Revista Caminhoneiro, a edição 383. Ela já está circulando tanto nas estradas, na versão impressa, quanto no nosso site com a versão digital. Ah, lembrando que todas elas são gratuitas, hein? Nessa edição, nossa matéria principal mostra a expectativa otimista das montadoras de caminhões para o ano de 2021. Além disso, falamos também sobre a nova lei de trânsito que entra em vigor a partir de abril desse ano. Não vai deixar de conferir, né, meu caro? Ninguém melhor para falar dessa edição que nossa editora-chefe, a Graziella Potenza. Gra, conta um pouquinho o que os nossos leitores vão encontrar nessa edição. Oi, Patrick e todos os nossos ouvintes. Na Revista Caminhoneiro não tem fake news. E a nossa edição está recheada de matérias. Alguma delas você já até anunciou, não é verdade? Outro destaque são alguns direitos do transportador autônomo de carga e do motorista empregado. Não perca também a sessão entrevista, onde Roberto Leucine, vice-presidente da Mercedes-Benz do Brasil, ele dá um recado para todos os caminhoneiros. Um abraço para a turma do trecho. Sou o cowboy da madrugada Vou viajando pela estrada O vento sopra meus cabelos No retrovisor eu vejo Os olhos da minha amada O podcast Para quem vive na estrada Top 10 Podcast do Caminhoneiro E outro destaque vai para a nossa playlist Top 10 músicas de caminhoneiro A gente publicou no Spotify Na semana passada uma lista com as melhores músicas sobre caminhoneiro Marcelinho, faz um favor para mim Roda a minha preferida Milionários é rico Sonho de caminhoneiro Som na caixa, por favor Eram dois amigos Inseparáveis Lutando pela vida e o pão Levando um sonho de cidade em cidade De serem donos do seu caminhão Com muita luta e sacrifício Para pagar em dia a prestação Se realizava o sonho finalmente O empregado Passa a ser patrão Podcast do Caminhoneiro O podcast para quem vive na estrada Cadastro Nacional do Caminhoneiro Você já ouviu falar? Bom, o deputado federal André Janones do Avante Apresentou um projeto de lei Que cria o Cadastro Nacional do Caminhoneiro Medida que pode conceder direito aos autônomos Como isenção de pagamento de pedágios E valor menor para o diesel De acordo com o texto do projeto Que ainda precisará ser analisado pela Câmara dos Deputados O caminhoneiro autônomo não será obrigado A realizar o cadastro Mas, se ele quiser fazer Receberá isenção de pedágios Se realizar o transporte de itens essenciais De abastecimento da população Enquanto durar essa pandemia Esportes Pessoal, vamos falar um pouquinho de esporte agora Tenho certeza que nossos amigos cariocas Estão felizes, felizes da vida É, companheiros Flamengo bicampeão brasileiro Mesmo perdendo para o São Paulo No Morumbi Garantiu o título Por conta do empate dos colorados Contra o Corinthians no Beira Rio E que mole deu o São Paulo Nesse campeonato, hein Marcelinho Líder com sete pontos de vantagem É, realmente entregou de bandeja mesmo E para homenagear os flamenguistas Marcelinho Coloca um de nossos ouvintes Que está comemorando até agora o título Fala amigos da estrada Quem está falando é o Rogério Sato Filho Da cidade de Guarulhos E estou bastante feliz com o Flamengo campeão Meu time de coração Foi difícil esse campeonato Mas no final das contas Deu tudo certo E que Deus abençoe todos aí na estrada Tamo junto Abraço E nos aproximamos do final de mais um podcast do Caminhoneiro Mas antes temos algo muito importante para falar Na segunda-feira desta semana No dia 8 de março É o Dia Internacional da Mulher É simplesmente impossível Para nós passar por essa data tão importante Sem deixar a nossa admiração e respeito aqui A luta constante por maiores espaços no mercado de trabalho É algo realmente admirável A cada dia que passa Encontramos mais caminhoneiras Que escolhem dividir as suas histórias com a gente E é para vocês Em especial Que dedicamos o episódio de hoje Vocês merecem o mundo! Amém! Na escola em que você foi ensinada Jamais tirei um 10 Sou forte Mas não chego aos seus pés Ah, e não deixe de seguir as redes sociais da Revista Caminhoneiro É só pesquisar por Revista Caminhoneiro No Facebook, no Instagram, no TikTok e no Twitter E acesse também o site www.revistacaminhoneiro.com.br Lá você fica por dentro de tudo o que acontece No universo do caminhoneiro Além de ficar por dentro dos nossos próximos episódios Não se esqueça de mandar a sua mensagem Falando o que achou E também sugestões de quais assuntos podemos abordar Nos próximos programas que vêm por aí Um grande abraço Valeu! Fui! Olho para o céu Me agradeço a vida Tô graças a Deus Pois mais uma vez Eu voltei pra casa Mais uma vez Obrigado.